No dia do doador de sangue, o Emominas chama atenção para os baixos estoques, principalmente dos tipos sanguíneos A e O. Alterar essa situação é simples. Basta dedicar um pouquinho de tempo em favor do próximo, doando o que recebemos de graça. Quanto vale um ato de solidariedade? Será que é possível medir o tamanho ou o valor de uma ação para ajudar o próximo? Essa é uma conta subjetiva. Para quem pratica, pode demandar um pouco do tempo, um pequeno esforço. Para quem recebe, pode valer a vida. Graças a doadores, Wagner hoje está com saúde e conta a própria experiência. A primeira vez foi uma perda de sangue devido a algumas úlceras. E a segunda vez foi um problema que eu tive em evacuar muito sangue também, que eu fui parar no hospital. E só com transfusão que eu recuperei. Durante toda a semana que celebra o dia do doador de sangue, foram feitas ações para incentivar esse ato de amor. As datas simbólicas são importantes para a conscientização. Mas, mais do que isso, é muito importante que esse tipo de atitude não se restringe a incentivos específicos. Isso porque os bancos sempre precisam ser repostos. Diferentemente das datas comemorativas, a necessidade de doação de sangue é permanente. A Juliana é a criadora do Emocionados, uma ação que busca conscientizar as pessoas para a doação regular. O sangue coletado com doações, principalmente as espontâneas, ele é utilizado para diversos tipos de pacientes. A gente tem os pacientes oncológicos, pacientes de doenças do sangue. E para a gente fazer a roda girar aí, para que tudo funcione bem, é essencial que a doação de sangue, ela seja muito incentivada, né? Para que as pessoas, elas criem o hábito da doação regular para contribuir com o sistema de saúde. Hoje, só 1,8% dos brasileiros doam sangue. Esse é um número muito baixo. Cada pessoa, ao fazer uma doação, pode ajudar até quatro outras. Homens podem ir ao Emocentro até quatro vezes ao ano e as mulheres, três. O Emominas disponibiliza um site que mostra qual a situação do estoque no estado. Através da plataforma, também é possível realizar o agendamento para evitar filas ou espera. Os estoques de sangue estão em níveis muito baixos, principalmente os tipos O e A. Se não houver melhora desses estoques, cirurgias poderão ser adiadas e pacientes com doenças crônicas que necessitam de sangue periodicamente podem ter sua condição de saúde agravada. Através do agendamento, o doador poderá escolher a unidade da Emominas mais próxima e o horário que lhe for mais adequado. Quem doa sangue tem direito a um dia de folga no trabalho, cada vez que vai a um Hemocentro. Em Belo Horizonte, também tramita um projeto de lei que institui a meia-entrada em eventos para doadores regulares. A Juliana acredita que campanhas de incentivo como essas são essenciais. A gente não vê falando sobre doação de sangue de uma forma mais convidativa, de uma forma mais explicativa, fora dos Hemocentros. Isso poderia ser feito em parques, isso poderia ser feito em feiras, as escolas. O Hemominas tem algumas unidades, volantes, leva para algumas cidades do interior, mas a gente ainda pode fazer muito mais. Todos os dias, milhares de vidas são salvas no Brasil. E é possível que você também possa fazer parte do time de pessoas que, junto com profissionais de saúde, fazem a diferença. Assim como o Wagner, muita gente precisa de transfusões de sangue. E cada doação importa. Você vai lá, doa sangue, volta ao normal e a pessoa que está no hospital fica mais feliz, mais satisfeita em saber que essas pessoas fizeram isso pela gente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.